Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet. Aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ODD é a maior do mercado, somos os que mais pagam pelo valor apostado e utilizando a aba promoções, você ganha mais 10% em qualquer depósito. E tá precisando fazer uma grana extra, tá precisando fazer uma graninha? Vem com o Lobo da Bet aqui, nós somos uma banca de especialistas em apostas esportivas, nós vamos mandar pra você lá no Telegram todas as dicas, você vai pegar essas dicas, copiar e colar. Irmão, não tem erro, é grana extra no seu bolso, eu tô lá e tô fazendo. Garanto pra você, você vai me ver lá no grupo de Telegram, o link está na descrição do vídeo. Então não perca a sua oportunidade de fazer uma renda extra sensacional com o Lobo da Bet e Gera em Cianete, o Banco Digital do Empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e muito mais pra você. E ó, não cobramos mais taxa na emissão de boleto. Já parou pra pensar você na sua empresa que emite muito boleto? A economia brutal que você pode fazer pra você e pro seu cliente é dinheiro no seu bolso e qualidade pro seu cliente. O link encontra-se na descrição, baixe gratuitamente o aplicativo agora. Vamos falar de Galo pra vocês, tá na capa, tá na tela o tema de hoje. CNQ é revelação do Galo, revelação sobre saída de Mariano, hein? E sondagens pesadas aí sobre atacantes do Galo. Vamos começar então a nossa conversa falando de Mariano. Senhoras e senhores, Mariano, que campeão no Atlético, né? Multicampeão pelo Galo, campeão mineiro por três vezes, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil. Bom, tem aí vários títulos com o Atlético, né? Queria dar a base atleticana, foi pro Fluminense brigado, depois foi pra Sevilha, foi pra Turquia, tem muito espaço. O Nicola ontem, antes de ontem, tava entrevistando um empresário que também é empresário do Mariano. E foi questionado lá sobre se o Mariano fica ou sai do Atlético. O empresário disse que sim, verdade, o Atlético recebeu propostas da Turquia, tá certo? Várias e várias propostas, mas que o jogador e o Atlético não tiveram interesse, tá certo? E que o jogador quer permanecer em Belo Horizonte, está adaptado, está ambientado e aqui quer permanecer. Bom, eu vou fazer aqui a minha opinião, a minha crítica a essa situação e também falar o que eu penso e as ideias que estão acontecendo. Primeiro vai a minha crítica. Eu acho que o Mariano é um jogador que já deu os cachos que tinha que dar no Atlético. Mas eu entendo que o Atlético trabalha com a ideia da saída do Gug e que o Mariano não poderia ficar órfão até ter certeza que um outro lateral direito poderia chegar. Mas, cara, o Atlético perde em oxigenação de elenco. O Carlos Daniel acabou de ser emprestado pro Ipatinga. O Atlético não se movimenta verdadeiramente pra buscar um lateral porque tem dois laterais, desculpa o que eu vou dizer, nada contra a pessoa, mas hoje, fracos. Hoje que não tem o nível que nós precisamos pra lateral direita do Atlético. Então, o Mariano hoje é um custo que o Atlético tem e eu não entendo porque que o Galo não chega. Até entendo, expliquei, né? Porque deve ficar sem o Guga e não quer ficar sem nenhum. Mas, pra mim, era muito mais importante você manter o Guga, mesmo sem ganhar dinheiro até o final da temporada, e liberar um Mariano que tem um salário alto no Galo e que esse dinheiro, só da economia aí, pelo que eu sei, o salário dele tá esse aqui que eu vou fazer a conta. Então, por ano aí, uma economia de 3 milhões e 900 fora os impostos, ou seja, uma economia de 5 milhões aí, por ano, e testar um garoto da base ou ser obrigado a ir buscar alguém no mercado. Mas se mantém um jogador além do tempo necessário, e isso cria ranço, isso cria problema. A torcida já não gosta mais do Mariano. A torcida perdeu a confiança no Mariano. E, cara, tem um fator de idade. O Atlético precisa de jovens talentos. Num time bom, se só o lateral direito é mais fraco, ele vai conseguir destacar. Não tem jeito. Já o Mariano, ele não consegue cumprir as funções táticas que o Kudê vai passar, que é atacar e defender na mesma intensidade. Não é porque ele quer, não. O Mariano foi um lateral extra-classe, um lateral de altíssimo nível, seleção brasileira. Jogou em Sevilha, jogou na Turquia, em grandes clubes, no Galatasaray, enfim. Só que a idade chegou. Então, assim, minha opinião, todo respeito à pessoa do Mariano, mas eu acho que é um erro o Atlético não ter negociado ele. Acho que foi um erro o Atlético manter ele na equipe, mesmo que a ideia seja vender o Gug e ficar sem ninguém. Era preferível você ficar sem ninguém e ir obrigado ao mercado. Mas, bom, o Atlético vetou, mas o jogador também não quer, né, gente? O jogador está ambientado na cidade, gosta da cidade e é daqui. Então, assim, para ele é bem cômodo ficar por equipe. O Atlético é cumprir contrato. O erro foi do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, o senhor é o culpado do Atlético passar essa situação. Você não deveria ter renovado com o Mariano. Essa é a verdade. E você fez essa opção. Você é o culpado desse momento aí. Essa é a minha opinião, pelo menos. Bora para o próximo tema. Senhoras e senhores, quero falar para vocês aí uma informação, né, que está circulando e eu pude apurar e realmente é verdade. São Paulo tem interesse em Matheus Mendes. Fez uma sondagem, não fez proposta e nem nada. Cara, é mais um erro factual dessa diretoria. Hoje eu vou bater no pé. Hoje esse vídeo aqui, infelizmente, é para chamar a atenção da diretoria. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Hoje o Atlético conta com o Everson excelente, Rafael excelente, Matheus Mendes excelente. Só que o Everson não machuca, se cuida pra caramba, é um cara de altíssimo nível. Rafael é bom? É muito bom. Só que o seguinte, o Rafael é caro e o Rafael não vai ser titular do Atlético. O Matheus Mendes está pronto para ser o goleiro reserva, o goleiro acionado na necessidade e o vindouro titular do Atlético. Só que o Atlético cometeu o erro também de renovar com o Rafael. Senhor Rodrigo Caetano, aonde você estava com a cabeça de renovar com o Rafael? Qual é a justificativa? Você tem um excelente goleiro, que é o Matheus, você tem o Delfim também na base e outros bons goleiros na base e nós não aproveitamos. Por quê? Porque fica com essa bobagem de renovar com... Ah, mas porque o Rafael tem experiência. Experiência em ser reserva. Essa é a experiência do Rafael em ser reserva. E o Atlético tem a possibilidade de diminuir a folha, baixar a idade do clube, que isso é importante também, colocar um menino que está brilhando e que interessa a grandes clubes do Brasil, a clubes pequenos também, mas interessa a um monte de clubes, e nós fazemos o quê? Deixamos o menino em banho-maria. O menino que sabe que para ele jogar tem que machucar dois, ou tem que ter expulsão de dois, ou tem que acontecer uma coisa drástica. É um erro bizarro da diretoria atleticana. Esse é um erro que eu não entendo por que o Rodrigo Caetano faz. Eu queria a explicação do Rodrigo Caetano. O Matheus Mendes não está pronto, goleiro só é testado na hora que está debaixo das traves. Não adianta eu vir com essa que ele está pronto, que é treino, ninguém fica pronto em treino. No futebol. No futebol, não. Em outras atividades, sim. Mas no futebol, não. No futebol, o cara tem que sentir o drama, ele tem que sentir o bafo da torcida, ele tem que sentir a provocação do cara mais experiente. É um absurdo manter o Rafael e deixar o Matheus Mendes como terceiro goleiro. Já passou da diretoria atleticana acordar pra realidade. Por isso que a gente não vende bem. Porque mantém os meninos da base longe. Isso é culpa sua, viu, Rodrigo Caetano e senhor Vitor. E do doutor Sérgio Coelho também que anui com tudo isso. Isso é culpa de vocês três. O Rafael não deve ser reserva no galo. Se tem uma proposta, se tem clubes interessados, tenta ganhar uma grana. Tenta falar, não, libera, mas me dá 500 mil contas aqui, me dá um milhão aqui que eu libero pra você tentar fazer uma negociata desse jeito. O Rafael vai ser feliz, vai ter a titularidade que merece. Que merece. E aí o Matheus Mendes vira o segundo goleiro. Matheus Mendes já foi goleiro, gente, em Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, já é terceiro goleiro, já tá rodado ali no grupo. Então já passou da hora do Atlético acorda e já rodou em Série B também. Já passou da hora da diretoria acordar e dar uma linha no Rafael, ganhar um dinheiro, negociar, trocar por jogador e colocar aqui o nosso Matheus Mendes pra ser o imediato e o Delfim, o terceiro goleiro. É assim que se ganha dinheiro, é assim que se revela jogador. Matheus Mendes é diferenciado, não é à toa que o São Paulo vem querendo buscar. Bora pro próximo, último tema, bora lá. Senhoras e senhores, quero falar pra vocês de Keno que tá na tela, de Vargas que eu chamei agora pra capa, pois é importante eu contar pra vocês alguns detalhes. Já contei pra você no vídeo de hoje de manhã que o Galo tem nove atacantes, né, e que o Atlético pretende negociar pelo menos três deles, mas não quer dizer que vai negociar Vargas ou Keno, mas o que eu posso contar pra você é que todos os atacantes do Atlético, tirando Pavon, que o Atlético é inegociável, Hulk, que é inegociável, estão recebendo sondagens. O Keno está recebendo sondagens, o Vargas está recebendo sondagens, nenhuma proposta efetiva, tá? O Ademir também tá recebendo sondagens, Kardec, acredite se quiser, o Kardec também está recebendo sondagens, mas é o que menos recebe, é o que menos é perguntar dentro do Atlético. E o Atlético, sim, vai negociar o Sacha, então assim, tem que se calcular o seguinte, minha opinião, você joga com, o Kudê gosta de jogar com dois atacantes, né, de mobilidade na área mais perto, mas mesmo que ele jogue com pontas, mesmo que ele jogue com pontas, na esquerda hoje, você tem o Paulinho, o Pavão e o Keno. Você fez um investimento altíssimo salarial no Pavão e de Luvas. O Keno é muito bom jogador, mas rodou pouco esse ano, mas é bom jogador. Será que, e o Pedrinho joga na esquerda também, será que, o Paulinho, perdão, será que não tá na hora de negociar o Keno? Será que não tá na hora de você ir em um grande clube do Brasil e tirar um jogador, fazer uma troca justa, vai um Keno, cara diferenciado, e pega um diferenciado na equipe, pra você montar um meio de campo mais forte, que o Galo tá precisando, ou uma lateral direita. Será que não chegou esse momento? Na minha opinião, chegou. Então o Atlético tem que começar a pensar nisso, em abrir mão de certos jogadores. Não adianta você ter nove atacantes, sete atacantes, se não vai jogar, e um meio campo, uma lateral, umas águas, onde você precisa, você não tem quem você precisa. O ataque, nós estamos com excesso. Hoje, se você calcular, eu, André, ficaria com os seguintes seis nomes, posição por posição, lado direito, você tem o Keno, ah, e do lado direito, nós não temos reservas do mesmo nível do Hulk, porque do lado esquerdo, você tem Keno, Pavão e Paulinho, do lado direito, você tem o Hulk, aí você tem o Vargas, que pode jogar por ali, você tem o Ademir, você tem o Kardec, mas não é a mesma coisa. Eu hoje ficaria com os seguintes nomes, Hulk e Paulinho titular, meus reservas, o Kardec, porque o Kardec, porque de vez em quando você precisa da jogada aérea, você precisa daquele cara dentro da área, eu acho que o Kardec é esse nome, ficaria aí com, poderia ser o Pavão, perdão, ficaria com o Pavão, e o terceiro nome, aí, meu amigo, vai ficar com o Keno, com o Vargas, com o Ademir, com o Sacha, aí tem que pensar bem, qual que é o melhor custo-benefício, quem que vai entrar algumas vezes, mas vai ajudar, qual que é o valor que eu vou manter esse cara aqui, eu negociaria facilmente qualquer um deles, esses quatro que eu disse, eu não negociaria, esses outros quatro, esses outros jogadores todos, eu faria negócio com ele, quero a sua opinião, quem você negociaria, quem você não negociaria, deixa o like, se inscreva, e ó, esquece de comprar minha rifa não irmão, por apenas 10 reais, você concorre a duas camisas oficiais do Galo, a rifa está com o link aqui na descrição, é sensacional a minha rifa, me dá essa moral, vai comprar os equipamentos para o estúdio, meu muito obrigado, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!